Pelo segundo ano consecutivo, a Chevrolet ganha o título de carro do ano. Agora foi a vez do Vectra, o carro do ano de 94. O Vectra impressionou os mais rigorosos jornalistas com sua aerodinâmica, com seu desempenho e segurança. Agora, você também precisa conhecer essa sensação nas versões GLS, CD e GSI. Sentir toda a tecnologia e conforto do carro do ano em suas mãos. Ele está esperando por você na rede Chevrolet. Aqui, dia 20 de junho, o Brasil entra em campo. Olhando de fora, são 11 jogadores. Mas, para quem olha de dentro, são 150 milhões. Essa é a torcida que tem que ser, pedindo mais um. Mais um Brasil. Fazendo isso, eu vou saber que você está com a gente. É, sem dúvida, com treinamento e esforço, trabalho de equipe e tecnologia, manteremos um exército forte e uma nação soberana. Ferva dois copos e meio de água. Coloque o macarrão. Cozinhe por três minutos. Apague o fogo. Adicione o tempero e pronto. Nissin Miojo. O prato da hora, pra toda hora. Eu estou apaixonada. Pode-se saber quem é o Firisardo, que compartilha de tanto amor? Eu te amo como nunca amei na vida a outra mulher. Nossa filha está apaixonada por esse paranoico que espalha o terror. Eu não brinco de guerra. A guerra é uma exigência lógica. Ô, Crindis, curte, Crindis. Fala pra mãe que com a telecena de Páscoa, ela tem muito mais chance de ganhar. Mas é melhor ir logo, hein? Porque vai render. Com a telecena, sua Páscoa vai render muito mais. Você vai poder acompanhar essa festa que aconteceu no resumo da ópera aqui em São Paulo, aonde estiveram presentes diversos amigos, muitos artistas, empresários, enfim.